Hoje vou começar meu giro aqui pela rua Maria Paula Gambiar Costa. Essa rua aqui é uma homenagem à professora Maria Paula. Ela é pioneira na nossa educação. Foi por ela que tudo começou. Foi a primeira professora aqui na nossa cidade. Maria Paula Gambiar Costa. Uma justa homenagem a essa heroína da educação. Hoje vou passar lá na Siqueira Campos para atender um pedido da Edna Maria da Silva. A Edna Maria estudou comigo no Sene. Nos anos 80, nós fizemos lá o ginasial junto. Hoje a Edna mora em São Paulo. Já faz um bom tempo que ela saiu de Paraguaçu. Ela saiu para trabalhar ainda na antiga Telesc. Depois ela foi para uma firma que mexe com telefonia e nessa firma ela aposentou. E hoje ela acho que nessa mesma área ela tem uma firma que ela e o marido dela trabalham em São Paulo. Aí ela ligou para mim, dando parabéns pelo aniversário. E ela perguntou se eu não podia dar uma passadinha pela Siqueira Campos ali na proximidade do Sene Diva Figueiredo da Silveira. Uma das nossas escolas onde nós estudamos, né? Estudamos na escola Sene Diva Figueiredo da Silveira aí nos anos 80. Onde fizemos o ginásio, o colégio. Essa escola maravilhosa. Mas, antes disso, quero mandar um salve aí com o pessoal aí assinante do nosso canal aí. E a gente vai descobrindo aos poucos que tem Paraguaçuense esparramado pelo mundo inteiro. Não é só pelo Brasil não, pelo mundo inteiro. Tem Paraguaçuense em Portugal, tem Paraguaçuense na Espanha, tem Paraguaçuense na Holanda, nos Estados Unidos. Enfim, no mundo inteiro tem Paraguaçuense, né? Desde quando eu recebo mensagem de várias partes. Ô, Paulo, tô em tal lugar aqui, em tal país aqui assistindo o seu canal. Isso é muito legal, muito bacana, né? O ao salvo de hoje vai pra Maria Barros, em Vinhedos. Ela conta que trabalhou na Anderson Peito. Acho que foi na década de 70, né? Gilmar Carvalho de Jaú. Ele relata aqui na sua mensagem. Obrigado aí pelos comentários. O que você desceu sobre a minha pessoa. Morou na rua 7 de setembro. Na rua 7 de setembro, próximo do centro mesmo, né? Muito legal, Gilmar. Gilmar Adias Costa. Conta que nasceu em Paraguaçu. Foi embora daqui quando tinha 7 anos. Hoje ela mora em Guarapari, Espírito Santo. Cidade bonita, cidade linda, hein? Cidade muito, muito bonita. Fábio Fernandes. Ele conta que hoje ele mora na cidade de Limeira, aqui no estado de São Paulo mesmo. E ele fala aí pra mim continuar contando causos, né? Causos reais da cidade de Paraguaçu Paulista e da nossa região do oeste. É, conforme a gente vai tendo tempo, a gente grava. Viu, Fábio? É que às vezes o tempo não dá. A gente não vive disso, né? A gente tem o trabalho, a gente tem os afazeres. E quando dá um tempinho a gente sempre tá gravando aí. Relembrando alguns casos aí que a gente tem guardado aí na mente, né? Pedro Fernandes Rodrigues, aqui de Paraguaçu Paulista. Aquele abraço, meu irmão. A Selma Gomes Garcia aí, ó. De Portugal. Ele conta que é assinante, assiste o canal. E pediu pra que desse um salve pra ele, hein? Aquele abraço. Adeyuto Asimoto. Ele tá na cidade de Abateá. Ele conta que ele veio trabalhar numa firma aqui em Paraguaçu. Uma firma terceirizada. E gostou. Ele falou se ele não tiver o patrimônio dele, as coisas dele não tivessem lá em Abateá. Ele viria morar aqui em Paraguaçu Paulista. Maria Lopes Lima. Itabaiana. Itabaiana, Sergipe. Sergipe, né? Itabaiana. Aquele abraço. Maria Lopes. Ela disse que assiste todos os meus vídeos. Isso é muito legal. Isso é incentivação pra gente continuar fazendo os vídeos. Fazendo os vídeos, né? Então, estamos chegando aqui. Vou começar a seguir aqui. Vou começar assim, da metade pra frente, né? Eu peguei a Maria Paula Gambiar Costa. E vim nela. E aqui ela começa aqui, nesse pedaço aqui. A Praça da Bíblia, onde já passamos. A Praça do Cemitério. A nossa esquerda ali, onde está mexendo com a verdura. Agora é o Cemitério Municipal. Cemitério da Paz, né? Cemitério bem antigo em Paraguaçu Paulista. E logo à frente ali, a gente pode visualizar o sênior. A escola aí que a Edna, que a gente estudou, né? Edna. Tá aí, ó. Em 90 e... Não lembro que ano que é. Nós fizemos um encontro. Ex-aluno do terceiro ano do ginásio. E o pessoal compara isso. Acho que dois só que não veio. Dois só que não veio no encontro. Então, é... O seguinte. O... Ela disse uma frase certa. O tempo. Né? Tava todo mundo ali. Menos o tempo. O tempo não tava presente. E é verdade, né? O tempo é uma... É uma... Ela é muito importante. O tempo, muitas das vezes... É... A gente faz encontro. As pessoas estão ali. Mas o tempo mesmo não tá presente. O tempo é uma coisa que marca muito. A vida da gente. Gente, o tempo ele alivia a dor. É... No caso, por exemplo, da perca de um querido. Ele não tira. Mas ele ameniza. Ele ameniza a dor, sim. Ele ameniza a dor. Então, é... É isso. Esse aqui agora, nós estamos aqui na Sequeira Campos. O Edson, como você me pediu. Hoje o trânsito tá mais tranquilo. Mais sossegado. E... É bastante mudado. Esse canteiro do meio aqui. Foi... Foi construído. Na gestão do prefeito Carlos Azuia. Eu lembro que na época que ele fez esse canteiro no meio aqui. Foi uma polêmica. O pessoal se revoltou. Sabe como que é o povo, né? Se revoltou contra ele. Na época. Por que fazer um negócio daquele. Ia atrapalhar. E hoje. A gente percebe. Que... O trânsito. Se não é isso aí. O que aconteceria? É... Hoje. Daria muito acidente. Com esse canteiro no meio. Já dá tanto acidente. Imagina se não tivesse esse canteiro, né? Então, muitas vezes a pessoa acha contra. Mas não vê lá na frente. A decisão que foi tomada. Que vai, né? Beneficiar. Tá certo. Naquela época não tinha muito trânsito. Mas hoje. Se não tem isso aqui, ó. Vira e mexe. Tá tendo acidente aqui nessa... Nessa avenida, né? Avenida Sequeira Campos. A minha direita aqui é São Marcos. Então... É uma conveniência muito bacana. Muito legal. Eles estão construindo. Estão aumentando aí. Ficou chico. E vai ficar chique no último aí, né? E já estamos chegando aqui no final da avenida. Já quase chegando na rodovia. Eu quero... É... Pedir pra você... Se você não for inscrito no canal. No canal Paulo Jams. Se inscreva. Deixe seu like. E continue nos assistindo. Vou já me despedir de vocês aqui. Vou pra casa. Quase dando seis horas. Já é a hora de... Tomar uma. Uma ducha. Uma ducha. Um brejo no coração de todos. Fique com Deus. E continue nos acompanhando no canal. Pedindo aí. A gente vai mandando... Conforme a gente pode. E vai mandando salvos pra vocês. Tá bom? Forte abraço. Fica com Deus. E vai mandando salvos pra vocês. Tchau. E vai mandando salvos pra vocês. E vai mandando salvos pra vocês.